Não, Eduardo, como será a volta de Kate Middleton? Você acredita na volta dela? Será que vamos ter um dublê? Será que nós vamos ver alguém imitar os trejeitos ou fingir para a realeza que Kate está presente? Será que essa foto é verdadeira? E lá, 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 bora que nós vamos falar tudo isso. Eu sou o Edu Coutinho, esse é o Bora da Resenha. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e ative as notificações, ok? Não vou esconder a minha alegria porque eu já estou feliz. Nossa, Eduardo, você acha mesmo que é verdade? Gente, vamos ter fé? É depois que eu trouxe o vídeo hoje à tarde, eu analisei. Tá lá, 2024, o nome do fotógrafo. Então, o fotógrafo assinou, se responsabilizou. Não é qualquer fotógrafo que pode fazer foto da família real, não. São os oficiais. Geralmente, eu trabalho com fotógrafos para trazer fotos para minha coluna, que eu trabalho com jornalismo. Ele está ali assinando. É quase uma obra de arte. Então, pelo que eu pesquisei, ele é um fotógrafo muito renomado. 2024 é o ano que nós estamos. Então, simboliza que pode ter sido tirado em qualquer mês deste ano e não necessariamente ontem ou hoje. Sei lá, porque as pessoas mostram que ela está muito bem. Ela não está sem cabelo. Então, vamos com calma. Houve várias matérias que saíram na mídia. Aqui nós falamos também de Kate ter perdido cabelo, a atitude que ela tomou, etc. Mas a foto pode ter tirado no momento antes. A gente vai ter que ir vivendo o momento dela pelo texto dela. Então, o que a gente tem que falar aqui, primeira coisinha para você. Amanhã, se ela vai aparecer, com toda certeza, você vai ver a Kate toda lá, etc. Não quero saber se ela está careca, se ela está mais magra, etc. Ok? Lógico que eles vão usar o recurso. Eles vão fazer várias coisas para a Kate aparecer. Porque com a Rainha Elizabeth em 2022, eles fizeram a mesma coisa. Com a Rainha Mãe, também eles fizeram em 2001. E olha que a senhorinha foi até na frente do palácio, que era a tradição dela, ver a tropa. Então, a gente já está colocando isso aqui já. Ok? Vamos para outro passo. Então, a foto, ela diz sobre como é o dia dela. É uma gangorra. É um dia bom, outro dia ruim. Então, ela aproveita os momentos bons para estar produzindo. E ela está mesmo... Tem várias matérias falando que Kate está vivendo a vida. Passar por uma doença dessa é bem séria. E ela fala a frase... Eu ainda estou sob perigo. Ela ainda corre perigo. O que ela quer dizer é... Ela não sabe. Ela não está liberada para fazer a festa ou ir até o palco de decolo. Celebrando uma cura. Não. Ela está indo para viver. Foi isso que ela quis dizer. Então, existe um sinal verde da equipe médica. A matéria que nós falamos. Ok? Então, o que nós temos amanhã é uma prova de fogo para a monarquia. A monarquia traz Kate Middleton. Kate se dispõe a estar. O trono que decola nada mais é a comemoração do aniversário do rei. Mas o rei faz anteçar no dia 14 de novembro. Ele é escorpião. Igual eu. Sim. Ele faz porque o dia fica mais ameno. É ali a parte de sol. É o mês que traz essa felicidade a Londres. Todos os saem, eles festejam. Então, já teria um público. Com o aviso deste, vai ser maior. E aí, as pessoas começam a falar que pode ser uma estratégia para o público ir. E Kate decidir que não vai aparecer amanhã. Porque no texto ela diz que tem dias que ela está bem e tem dias que ela está ruim. Pode acontecer, Eduardo? Pode. Mas quando o Palácio emite e fala um comunicado oficial que a Kate vai estar, a prova está muito importante. E claro, realeza pressionada. Então, existiu esse comunicado. Até então, falei da varanda. Então, as pessoas começaram a pensar. Ela pode desmarcar dizendo que ela está passando mal. Não acredito que isso vá acontecer. Eu não acredito. Mas, pode ser, mas eu não acredito. Como a Kate vai aparecer, segundo alguns jornais britânicos já anunciaram? Ela vai aparecer numa carruagem com os três filhos. O George, ou a Charlotte, e o Lois. Então, nós vamos ver Lois e a Charlotte juntos. E aí, nós temos que observar. Aberta ou fechada? Porque, desde o momento, se for aberta, queridos, um dublê não vai passar. E aí, eu falo a real será o fim da realeza. É isso. Uma dublê. Neste momento, eles já viram que não cola. Vocês entenderam? Não cola uma dublê. As pessoas estão esperando uma dublê da Kate. E a gente pensa, não tem como a realeza correr das fotos ou dos celulares dos populares. Então, todos vão olhar. E todos conhecem os gestos de Kate Middleton. O tchau, o sorriso. Então, a gente vai observar bastante. Não só a câmera da BBC que transmite, mas o mundo inteiro vai olhar. E aí, a credibilidade que já está abalada, se eles fizerem algo assim, meus queridos, pode fechar a fia. E aí, o sinal que eu percebi que, quando falaram da promoção da personal styling de Kate Middleton para estar no evento, falei, hum, porque eu já fui consultor de imagem masculino. E falei, quando tem um personal sendo aí, então, subindo o degrau sênior, é porque tem uma volta, algo está acontecendo. E aí, eu comecei a observar que os movimentos do palácio, eu falava, olha, gente, está tendo uma guerra de narrativas. E é uma guerra que, um fala, está bem, o outro fala que está mal e tal, etc. E vamos trazendo e vamos vendo o que está acontecendo. E chegamos ao ponto. Aí, ontem, eu falei, não vou fazer vídeo. Não estou com paciência, não fiz. E aí, eu fiz um vídeo hoje que seria o casamento de Kate e de William. Como eles têm detalhes parecidos com a rainha Elizabeth e o príncipe Philip. Vai sair esse vídeo, tá? Ele já está pronto, mas com tudo que está rolando, não deu tempo. Mas, então, nós vamos ter o desfile de Kate numa carruagem com os três filhos, tá? Pois é, o rei, que é o principal que vem na carruagem, já demonstra também que aí não existe uma saúde 100%. O rei foi com tratamento antes para a França, ele fez, né? Nós não sabemos o tipo de tratamento. E, por uma carruagem aberta, é mais prova de fogo ainda. Então, é muita coragem com os três pequenos. Acho que o Lois e a Charlotte entregariam qualquer tipo de jogo se tivesse uma personagem e uma dublê. Vamos pensar assim? Então, ela vai e se encontra com a família, vê todo o desfile ali com o rei e depois volta para a sacada, onde vê com os filhos, tradicionalmente, tudo o que acontece é o momento chave. Ali, gente, é close em cima de close. A não ser que ela decida ficar lá atrás, curtindo aí, a gente começa a desconfiar, né? Como São Tomé. Mas, o que eu quero dizer? É prova de fogo. Vai aparecer, acabou e é a chance, de uma vez por todas, da família real, pelo menos, espantar sobre... Ela não está viva. Ela é isso. Esses comentários que eu acho pesado demais, também é que não chega, entendeu? Não tem como esconder uma morte, assim, de uma princesa, de ninguém. É muito difícil. Então, é uma das coisas importantes. Agora, sobre casamento, essas coisas, aí são outros 500, outras histórias que eu... Todos estes elementos. Vamos ver os elementos da família real. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações, ok? Vamos ver a princesa Anne, que já está confirmada, o príncipe Edward. O Endrel fica de olho, que está tendo uma briga aí sobre mansões, casas, etc. As filhas do Endrel também estão no meio dessa confusão, mas vão estar. Então, a família real toda vai estar presente, inclusive Kate Middleton. Então, nós vamos estar olhando, observando, mas torcendo para que acabe de vez essa história, pelo menos, está tudo ótimo com a saúde da princesa. Essa é a ideia que a realeza precisa manter. É isso. Eu sou Edu Coutinho. Fui! 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 Fui!